Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Nesse vídeo eu vou mostrar os meus trades de hoje, dia 22 de agosto de 2022, segunda-feira. Olha lá, essa aqui é a gravação da abertura. Hoje abriu com esse gap de baixa, então aqui eu já estava de olho numa compra. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, eu sou iniciante no day trade e posto aqui todos os dias, os meus erros, os meus acertos e todas as dificuldades e aprendizados que eu tenho passado como iniciante. Eu comecei em novembro do ano passado, mas eu ainda me considero iniciante, porque eu ainda estou aqui correndo atrás do rabo, ainda estou aprendendo muito e ainda estou tentando desenvolver principalmente o meu maior desafio, que é o emocional. Olha só, isso aqui foi uma entrada antecipada, por exemplo, foi o erro número um aqui de hoje, foi esse. Fiz uma entrada antecipada, pegou minha ordem e já começou a cair na hora, olha só. Erro número dois, eu fui querer puxar o stop para baixo, né? Então, se você quiser se inscrever no canal e acompanhar toda essa minha trajetória, toda a evolução que eu espero ter aí, né? Até chegar à consistência, se inscreve, ativa o sininho que todo dia eu posto e dá um like também, é de graça, não custa nada e ajuda o canal a crescer, tá? Então, olha só, estou aqui passando agora esse calor, né? Porque eu estava vendo aqui sua compra mesmo. Vou passar um pouco mais rápido aqui, senão eu vou sofrer tudo de novo. Olha lá, me estopou. Eu deixei o stop ali, mas pelo menos eu não mexi, me estopou. É porque quando eu passo para frente, pula 30 segundos, né? Pula bastante. Ó. Erro número dois, três, olha só. Coloquei dois contratos aqui. Quem me acompanha sabe que eu não tenho margem, né? Eu, nesse início, eu acho que como todo mundo, não que isso justifique, né? Mas como todo mundo no day trade no início perde, eu perdi também e hoje eu estou sem margem para operar. Então, eu não me considero merecedora de operar com dois contratos, apesar desse seu ponto que mais tem me pegado, assim, operacionalmente, né? Além do emocional, eu sofro um pouco com essa questão do operacional porque eu estou treinando ele com dois contratos para eu pegar uma parcial, né? Porque eu quero pegar uma parcial e deixar um ao infinito e além, né? Me pegar quanto o mercado me der no dia, mas eu não consigo. Então, acaba que eu tenho que adaptar um pouco operacional para eu pegar poucos pontos, porque eu só tenho a opção de ou pegar poucos pontos ou me deixar andar e estopar no zero. Então, eu fico nessa briga aqui, mas é isso que tem para hoje, né? Eu perdi dinheiro e agora não tenho margem. Mas vamos lá. Nos últimos dias, até que isso foi bom. Tem sido bom. Depois que eu comecei a operar com um contrato e muito mais cautelosa, porque não tem dinheiro, né? Senão a plataforma mesmo vai me estopar. Isso tem trazido até que alguns gains aí. Na semana passada me trouxe alguns gains. Aí, vamos lá. Eu vou mostrar o trade para vocês. Acabei entrando de novo porque ele testou esse fundo aqui e realmente não foi. Eu achei aqui nesse momento que eu estava até melhor comprada, estava melhor posicionada. e deixei o stop aqui mais curto, né? Acabou que é um stop de 100 pontos. Falei, não vou mexer esse stop daqui. Olha lá. Olha só o que chegou perto do stop. Mas eu não mexi porque eu falei, bom, se eu entrei errado, eu vou ter que, de novo, arcar com as consequências. É isso, né? O que tem me ajudado muito no emocional... Vocês viram como está longe ali? Principalmente no de 5 minutos, na média de 200. Por isso que eu estava buscando compra. Mas o que tem me ajudado muito no emocional é aquele livro que vocês me indicaram, além de vários livros que vocês já me indicaram, mas eu já falei para vocês, né? Que é o livro Trading in the Zone, do Mark Douglas. Eu, nesse fim de semana, inclusive, eu gravei a primeira parte dele e disponibilizei aqui para vocês com a minha voz. Então, eu não sou locutora profissional nem nada, mas eu dei o meu melhor para ajudar outras pessoas também com uma coisa que tem me ajudado, que é ouvir esse livro durante as operações. Porque a gente fica muito mais consciente das emoções, né? Então, eu não tinha colocado naquela primeira operação que eu tomei o loss, apesar de... Acho que, de qualquer forma, eu teria feito aquele trade igualmente. Mas eu demorei um pouquinho para colocar, mas eu coloquei. E isso ajuda muito, tem me ajudado muito, tá? Então, se vocês quiserem testar, coloca aqui. Está aqui no canal a primeira parte. E as próximas partes, conforme eu for gravando, eu vou disponibilizando aqui para vocês. Ajuda a gente a esperar um trade, né? Entre um trade e outro, a gente perceber as emoções, perceber se está entrando com algum emocional envolvido. Vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui, ó. Eu estava comprada aqui. Quando fez esses dois fundos aqui, né? Que não foi, eu fiquei mais confiante aqui na compra. E entrei com outro contrato. Né? Isso aqui acontece. Eu fico com o médio pior, mas eu já fico um pouco mais tranquila em relação à questão da parcial. Falei, bom, pelo menos eu vou conseguir fazer uma parcial. Mesmo que isso psicologicamente me dê algum alívio. Porque aí eu falo, bom, faço uma parcial e aí sim eu deixo o próximo mais... O próximo contrato andar com mais tranquilidade ao infinito e além. Mas, é claro, né? Ao infinito e além ainda não é tão possível. Porque... Nesse caso ainda... Olha lá, o meu stop estava curto. Então, eu ia analisar aqui com calma. O que tinha de barreira aqui? Essa média móvel de nove. Olha, já estava se aproximando. E era nisso... É nisso aqui que eu fiquei de olho. Ó. Essa região aqui seria um alvo legal. Com o contrato... Não é impossível, né? Mas eu iria ter que aguentar todo esse balanço para chegar até aqui, né? Ele brigar com a média móvel, então... Mas aqui eu sei que seria um alvo bom, né? Fui ver quantos pontos seria. Porque aqui seria a consolidação do dia anterior, a média, enfim. Seria a minha saída aqui com o contrato. Se eu tivesse dois, eu faria uma parcial ou outra parcial. Outras parciais aqui, de repente. Mas, enfim. Eu estava aqui vendo se daria... Se andasse, se fosse direto e pegasse, seria lindo, né? Mas começou a andar muito devagar. Vou passar até mais aqui, olha. Mais rápido. Porque, ó. Parecia que estava indo, né? Com velocidade, mas não foi. Mas nessa altura eu já consegui colocar o stop aqui quase que no ponto de cobertura. Quer ver? Ó. Olha lá. Coloco o stop aqui abaixo desse candle. Mas depois eu consigo colocar até o stop, olha lá. Melhor ainda. Eu estava buscando aqui, ó. Já não parecia mais tão distante. Mas aí chegou aqui, ó. Chegou nessa média de nove. E começou a brigar. Mais forte. Olha lá. Fez um candlezão desse. Então, eu que tinha visto aqui bater sessenta reais, já não consegui pegar. Olha lá. Porque começou a voltar. É esse sempre o dilema, né? Poderia ter colocado aqui a saída, mas eu não posso colocar aqui a saída. Ou eu tento ou eu não tento, né? Então, ou eu pego com um contrato, eu deixo alongar. Ou estopa quase que no zero. É isso. Não tem parcial, né? Mas vamos lá. Começou a voltar. Já fiquei menos confiante. Vi que a nove poderia segurar. O que eu fiz? Eu estopei. Porque estava dando um financeiro aqui relativamente bom. Para quem tem pouco dinheiro, né? Eu falei, bom, é isso. Até fiquei aqui ensaiando, meio arrependida. Será que eu entro? Será que eu não entro de novo? Será que vai agora? Mas aqui realmente brigou. E foi bom eu ter saído. Porque no fim acabou caindo. Então, eu fechei o dia aqui. Nove e quinze da manhã. E eu já fiz umas coisas. Já vim gravar para vocês. Para não devolver tudo depois, né? Então, eu fechei o dia com cinquenta e dois. Está ótimo. Para mim, né? Para o meu financeiro. Então, eu espero que o dia seja bom para vocês também. E não deixem de ouvir o audiolivro que eu deixei para vocês. A parte um. Que pode ajudar bastante, como tem me ajudado. Tá bom? Então, amanhã tem mais, pessoal. Valeu. Um beijo.